Bom, pessoal, agora a gente vai falar dos fármacos antipsicóticos ou neurolépticos, também que não podem ser denominados fármacos neurolépticos. Eles são utilizados no tratamento de diversos transtornos psicóticos, dentre eles, o grau de intensidade pode variar, o mais grave ou debilitante é a esquizofrenia. Então vem aqui para o slide para a gente poder falar um pouco mais sobre os sintomas relacionados a esses transtornos psicóticos, inclusive os sintomas relacionados à esquizofrenia e falar sobre os tipos de antipsicóticos que existem e quais fármacos fazem parte de cada um deles. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo a respeito dos antipsicóticos ou fármacos neurolépticos. Como eu falei, eles são empregados na terapia de vários tipos de transtornos psicóticos, eles possuem diversos graus de intensidade e o mais grave debilitante é a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela está relacionada à ocorrência de sintomas positivos e sintomas negativos. Existem dois grupos de sintomas aí dentro das características clínicas da esquizofrenia. Dentro dos sintomas positivos, a gente pode destacar, por exemplo, ocorrência de alucinações, distúrbios do pensamento e comportamentos tidos aí como anormais, né? Inclusive movimentos que são estereotipados e comportamentos agressivos. E dentro dos sintomas negativos, a gente tem a questão do retraimento social, do déficit cognitivo, respostas emocionais pálidas que não têm contraste, né? Esses sintomas negativos são considerados mais incapacitantes dentro dos sintomas apresentados pelos pacientes que têm esquizofrenia, né? Que têm a doença esquizofrênica. O mecanismo através do qual a doença esquizofrênica, ela acontece, ainda não está completamente esclarecido, né? Mas sabe-se que existe aí uma relação, né? Com as vias da neurotransmissão dopaminésica, serotoninésica, glutamatésica e colinésica. Então existe aí o envolvimento dessas as vias aí dopaminésicas, dopaminésica, serotoninésica, glutamatésica e colinérgica. Ah, os sintomas da esquizofrenia, eles são muitos, né? Então são mais complexos e intensos do que as outras psicoses. Nem toda psicose é uma esquizofrenia, tá? Pessoal, isso é importante. E a maioria das outras extensões psicóticas desenvolvem mais os sintomas positivos relacionados a alterações comportamentais. No caso específico da esquizofrenia, a gente sabe que é um distúrbio psicótico que vai ter, então, aí tanto sintomas positivos quanto os negativos. A gente sabe que os outros sintomas vão ser mais os sintomas positivos. Apesar de não estar completamente esclarecido qual o mecanismo, né? Relacionado aos transtornos psicóticos, sabe-se que os fármacos que atuam sobre a transmissão dopaminérgica, né? Ou seja, os antagonistas dopaminérgicos, eles são eficazes no controle dos sintomas positivos. Então os fármacos que atuam interferindo na resposta dopaminérgica, eles parecem ter aí um efeito significante, principalmente nos sintomas positivos. Existem categorias de fármacos antipsicóticos e a gente vai falar um pouquinho mais das duas principais categorias, então, aí dos psicóticos. Primeiro a gente tem os antipsicóticos aí típicos ou de primeira geração. Como a própria denominação já fala, pessoal, os antipsicóticos típicos ou de primeira geração foram os primeiros a serem desenvolvidos. Então sempre que a gente fala que são os primeiros de primeira geração, a gente sabe o quê? Que provavelmente vai ter aí, né, mais efeitos adversos aí relacionados. Vai ter um perfil de efeitos adversos maior quando comparado aos antipsicóticos atípicos ou de segunda geração, que são os mais modernos. Os fármacos foram desenvolvidos mais recentemente. Esses fármacos, eles atuam sobre diversos receptores diferentes, tá? Então, receptores que estão envolvidos em diferentes vias, então a gente tem aí dentro da transmissão dopaminésica a ação sobre os receptores D1 e D2, receptores alfadenérgicos, receptores de estamina, né, H1 estaminérgicos, receptores muscarínicos e receptores serotonérgicos 5HT2, mais especificamente. Então, nesse caso, a gente já pode aqui também relacionar em ocorrência de diversos efeitos adversos associados, então, à atividade sobre esses receptores diferentes vias, né? Dentre os fármacos que fazem parte aí da classe, da categoria, né, dos antipsicóticos típicos ou de primeira geração, a gente pode citar levopremozina, corplomazina, o aloperidol, o aloperidol costuma ser bem cobrado, tá, pessoal? A fluvenazina, trifluperazina, flupentixcol e clopentixcol, tá? Nesse caso, pessoal, é importante vocês saberem que quais são os fármacos que fazem parte da categoria dos antipsicóticos típicos ou de primeira geração e qual que fazem parte aí dos antipsicóticos atípicos ou de segunda geração, tá? Vamos abordar agora, então, os antipsicóticos atípicos ou de segunda geração. Os antipsicóticos atípicos ou de segunda geração, como eles são fármacos mais modernos, eles apresentam, quando comparado, né, aos antipsicóticos típicos ou de primeira geração, um perfil aí menor de efeitos adversos, tá? E eles, diferente, né, dos antipsicóticos típicos ou de primeira geração, eles também são empregados para poder tratar o quê? Os sintomas negativos que nós sabemos que estão relacionados aí ao quadro da esquizofrenia, tá? Sabendo que os outros distúrbios psicóticos, em geral, não estão relacionados à ocorrência dos sintomas negativos e, sim, a ocorrência de sintomas positivos, tá? Por isso, eles têm efeitos adversos menores, como eu falei para vocês, por eles serem o quê? Mais recentes, né, e estarem agindo aí mais seletivamente. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, como a clozapina, a rispiridona, né, sertidol, ketiapina, amizuprida, aripiprazol, isotepina, sulpirida, pimozida e olonzampina, tá? Nesse caso, então, a gente tem alguns exemplos aí desses fármacos, então, antipsicóticos atípicos ou de segunda geração, que também podem atuar sobre os sintomas negativos, tá? Diferente dos típicos, que é só sobre os sintomas positivos. O que é importante a gente salientar é que todos os antipsicóticos aí, sejam de primeira ou de segunda geração típicos ou atípicos, eles vão atuar como antagonistas dos receptores D2, porque como a gente já abordou, eu já falei para vocês, a gente sabe que existe uma relação entre a ocorrência de sintomas positivos, né, diretamente relacionado com a transmissão dopaminética. Então, nesse caso, a gente tem aí os fármacos antipsicóticos, então, agindo como antagonistas dos receptores D2. O que acontece é que os antipsicóticos atípicos ou de segunda geração, eles vão ter o quê? Uma afinidade diferenciada para os receptores dopaminésicos, então, para os receptores D2 e D1 e também para os outros receptores. Em função disso, com essa variabilidade, né, em relação à afinidade desses fármacos pelos receptores, você pode ter, então, aí um perfil de efeitos adversos diferenciado, né, porque você tem uma afinidade ali diferente. A afinidade está relacionada com o quê? Com a tendência de ligação daquela substância, daquele fármaco com o receptor. Então, se eu tenho uma variabilidade nessa afinidade, eu posso ter o quê? Um perfil aí de resposta diferente, inclusive de efeito adverso. O que a gente sabe também, pessoal, é que esse antagonismo do receptor D2, desses receptores na avistriada, ele está relacionado com um dos maiores problemas, né, associado à classe dos fármacos antipsicóticos, que é a ocorrência dos efeitos extrapiramidais, tá? Nesse caso, então, a gente tem aí esses efeitos extrapiramidais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Então, essa ocorrência dos efeitos extrapiramidais, ela está relacionada com esse antagonismo dos receptores, né, D2. Então, aqui, vamos falar um pouco mais, então, sobre esses efeitos extrapiramidais. São as principais aí, né, manifestações desse estímulo da via estriada, é conhecido, então, como os efeitos extrapiramidais. E aí, dentre eles, eu trouxe aqui alguns para vocês, que a gente pode citar. Então, a gente tem a distonia aguda, a catizia, o parkinsonismo, tá? A síndrome neurolética maligna e a dissenia tardia. Falando um pouquinho mais sobre cada um deles, né, a ocorrência vai depender também a partir de quando isso vai ocorrer, a partir do início do tratamento. A gente tem que a distonia aguda, ela deve acontecer nas primeiras horas após o início do tratamento, com antipsicóticos que atuem, então, sobre a via estriada, sabe, sobre a via anibustetal. E é mais comum em pacientes jovens. Nesse caso, a gente vai ter espasmos musculares da face, do pescoço e do dorso. Tá? Então, a gente tem aqui a dissenia aqui relacionada, então, com os espasmos, tá? Espasmos aí da face, do dorso aí e do pescoço. A gente tem também a catizia. A catizia, ela tá relacionada a uma inquietação subjetiva. Então, a pessoa tem aquela inquietude, uma irritabilidade e começa a ter tremores e a incapacidade de ficar parado. Geralmente, também é um efeito asperminal que vai acontecer alguns dias após o tratamento. Então, 5 a 60 dias após o tratamento pode estar acontecendo. Então, aqui tá relacionado com a incapacidade de ficar parado. Então, a incapacidade do indivíduo que é cometido por esse efeito asperminal de ficar parado. A incapacidade de ficar parado. Parado. A gente também tem a incapacidade aqui de ficar parado. Botei aqui muito perto só pra vocês verem que tá separado. A gente também tem o parccionismo que aí a gente já pode relacionar a questão do tremor variável, né? A face que é inexpressiva, a marcha arrastando os pés, a questão da lentidão dos movimentos voluntários. Ela pode ocorrer, geralmente, também dias após o início do tratamento. Então, 5 a 60 dias e é mais comum em pacientes idosos. Então, a gente tem aqui a questão do parccionismo muito relacionado à marcha arrastada dos pés. É a questão mesmo da lentidão, né? Lentidão dos movimentos aqui. Então, lentidão. Lentidão de movimentos. Vou botar aqui móvel de movimentos também. E a questão do tremor. Por isso, parccionismo, tá, pessoal? O que tá relacionado a alguns sintomas que a gente vê no quadro da doença de Parkinson. A gente também tem a síndrome neurológica maligna. Que é um efeito extrapiremidal que tá relacionado à questão da rigidez extrema, febre, pressão arterial que fica instável. Tá, é uma condição muito rara que pode até, inclusive, levar à morte. E pode ocorrer algumas semanas ou meses após o tratamento. Então, aqui eu acho que a questão que a gente tem que tá relacionado principalmente é a rigidez extrema. Aqui a rigidez extrema que pode acontecer. É uma condição grave que pode acometer os pacientes dias ou semanas, né? Ou meses após o tratamento aí, podendo levar, inclusive, à morte. E a gente tem também a dissenia tardia. A dissenia tardia, ela é caracterizada também por movimentos aí estereotipados, alguns tiques repetitivos, involuntários e rápidos. Com diferentes graus de movimento que podem ficar mais lentos. E pode acontecer também aí alguns meses ou anos após o início do tratamento. Tá, então tá muito relacionado à questão do antagonista sobre o receptor D2. Então, pacientes que fazem uso de fármacos que não têm uma afinidade tão grande pelo receptor D2, acabam não apresentando esse tipo, essa condição acaba sendo rara nesse tipo de paciente. É mais comum em pacientes idosos. Os fármacos atípicos, como eu falei pra vocês, eles costumam ter uma menor afinidade pelo receptor D2. Em função disso, eles apresentam o quê? Uma melhor tolerância ao tratamento aí, com menor risco de ocorrência, então, o quê? Dos efeitos extra piramidais. Então, você também diminui aqui o risco de ocorrência dos efeitos extra piramidais, que a gente acabou de falar, né? Acabou de citar alguns exemplos. Em comparação com os antipsicóticos típicos de primeira geração, isso também acaba levando, então, aí uma melhor tolerância ao tratamento com esses fármacos e também o quê? Há uma melhor incidência aí de efeitos adversos. A clozapina, ela é, então, um antipsicótico. Na classe dos antipsicóticos atípicos ou de segunda geração. E ela é utilizada muito em pacientes que foram resistentes a outros tratamentos com antipsicóticos anteriores, né? E ela tem um antagonismo nos receptores D4, tá? Também nos receptores musculcarínicos e receptores glutaminérgicos, receptores aí do tipo NMDA, tá? Nesse caso, então, a clozapina, ela pode ser aplicada em pacientes que são resistentes a outras terapias antipsicóticas anteriores. Tem os efeitos sobre os sintomas negativos, assim como outros antipsicóticos típicos, tá? Que só atuam sobre os sintomas positivos. E tem esse forte antagonismo nos receptores D4 e ações em diversos subtipos de receptores musculcarínicos e também nos sítios glutamatéticos dos receptores NMDA. A clozapina, ela apresenta um risco aí que é importante a gente memorizar de ocorrência de agranocitose. Isso é um efeito adverso relacionado à questão da clozapina. Ela também gera ganho de peso. Então, dentre os antipsicóticos, a gente pode destacar, todos eles podem levar ao ganho de peso, só que a gente destaca que a clozapina, ela tem um ganho de peso maior, tá? Do que comparado aos outros. Questão também de tontura, constipação, hipersalivação e outros tipos de efeitos adversos, até relacionados, então, a esse efeito sobre outros receptores, como a gente falou, inclusive os receptores musculcarínicos, tá? Então, aqui, ó, tontura, constipação, hipersalivação. E a olanzapina, quando ela é comparada, né, com a clozapina, a gente tem aí um efeito semelhante, só que nesse caso você não tem o risco de causar a agranocitose, que é o efeito adverso, então, que está relacionado com a clozapina. Então, a gente tem esse benefício aí, então, pode apresentar a mesma eficácia para o tratamento de paciente resistente, mas sem apresentar, então, essa questão do risco de ocorrência da agranocitose, tá? Pessoal, o fato dos antipsicóticos atípicos, né, causarem aí menor risco de ocorrência dos efeitos extrasparamidais, não está relacionado apenas, né, ao fato deles terem uma menor afinidade, né, pelos receptores D2, como eu já falei para vocês, os receptores dopaminéticos D2, né, em comparação com os antipsicóticos tipos. Também está relacionado com uma maior, também está relacionado com uma maior afinidade dele pelos receptores musculcarínicos, porque parece que existe, né, a partir aí dessa maior afinidade com os receptores musculcarínicos, que eles podem promover uma modulação, que esses receptores têm capacidade de promover uma modulação, uma regulação da liberação da dopamina na região nigustratal. Então, além deles terem uma menor afinidade por D2, que a gente sabe que está relacionado à ocorrência desses efeitos extraparamidais, além disso, eles também têm uma maior afinidade pelos receptores musculcarínicos, que modulam a liberação da dopamina na região nigustratal, também agindo, assim, de forma positiva os antagonistas musculcarínicos para reduzir a disponibilidade da dopamina, reduzindo, assim, os seus efeitos lá na via estriada. Então, nesse caso, você também tem aí, né, o menor risco de efeito espermidal, como se esse efeito espermidal fosse anulado, tá? Então, não é só a questão da afinidade, também está relacionado a essa maior afinidade por receptores musculcarínicos. Então, eles também agem como antagonistas musculcarínicos, reduzindo a disponibilidade da dopamina lá na via estriada, e isso acaba o quê? Reduzindo lá o risco de ocorrência do efeito extrapramidal. Além do efeito extrapramidal, a gente tem como efeito adverso dos antipsicóticos a questão da hiperprolatinemia. Isso pode estar relacionado ao edema em mamas, tanto em mulheres quanto em homens, podendo levar aí à dor, né, devido ao aumento da liberação, então, aumento aí da liberação de prolactina, tá? Está relacionado ao aumento da liberação de prolactina. Da liberação de prolactina. Além disso, a gente tem a questão da sedação, muito relacionada, então, ao efeito aí sobre os receptores estaminéticos H1. A gente também tem aí uma resposta relacionada, de hipotensão relacionada à ação, né, desses fármacos sobre os fármacos alfa-2 adenérgicos. A gente também tem a questão do ganho de peso relacionado à ação sobre os receptores serotoninéticos do tipo 5-HT2. Além disso, a gente também pode ter os antipsicóticos sendo utilizados para o tratamento de outros tipos de transtornos psicóticos, como eu já falei para vocês, né, além da esquizofrenia, a gente também pode ter outros tipos de psicose, então, como, por exemplo, a mania, né, a questão da transtorno obsessivo compulsivo, a demência ou a psicose mesmo relacionada à doença de Parkinson. Então, são exemplos de outros tipos de psicose, né, outros tipos de psicose que podem ser, onde os antipsicóticos podem ser empregados como tratamento, tá? Então, pessoal, vamos agora praticar, né, o conhecimento que a gente adquiriu a respeito dos fármacos antipsicóticos e vamos, então, praticar fazendo uma questão, vamos pronunciando a questão. Analise as afirmativas abaixo, então, analisar as afirmativas abaixo, sobre o mecanismo de ação dos fármacos antipsicóticos e assinale a alternativa correta, sempre marcando aqui qual o combando da questão, ele quer a alternativa correta. Então, nesse caso, vamos analisar a afirmativa número 1. A afirmativa número 1, ela fala que os fármacos antipsicóticos, eles são antagonistas ou agonistas parcial nos receptores D2 de dopamina e não bloqueiam outros receptores de monamina. Ó, então, tá errado essa parte aqui da nossa afirmativa, porque a gente sabe que os antipsicóticos, eles atuam em vários, né, receptores, e isso, inclusive, tá relacionado à ocorrência dos efeitos adversos relacionados a esses antipsicóticos. Então, mesmo quando a gente está falando, por exemplo, dos antipsicóticos de segunda geração, né, que são aí os fármacos mais recentes, que têm aí poucos efeitos adversos relacionados quando comparados aos antipsicóticos típicos ou de primeira geração, eles também não atuam só sobre um único receptor, então não vão atuar apenas como antagonistas dos receptores D2, que a gente sabe que estão relacionados à ocorrência o quê? dos sintomas positivos aí dos transtornos psicóticos, inclusive da esquizofrenia, também vão agir em outros receptores, como a gente já falou, receptores de taminés, receptores alfadenésicos, receptores serotoninésicos. Então, essa afirmativa aqui, ela está o quê? Ela está incorreta, tá? Então, aqui, errada ou incorreta, botei aqui. Vamos analisar a afirmativa 2, né? A afirmativa 2 diz que a potência dos antipsicóticos, em geral, ela corre paralela à atividade dos receptores D2. mais atividades em outros receptores podem reduzir os efeitos extrapiramidais adversos. Então, aqui ele está falando dos efeitos extrapiramidais. A gente acabou de falar sobre isso, né, pessoal? Então, realmente, a atividade, por exemplo, sobre os receptores muscarínicos, pode, de alguma forma, modular a liberação da doutamina na via estreada, o que está relacionado à ocorrência dos efeitos extrapiramidais. Então, de fato, a atividade em outros receptores, ela pode reduzir, né, os efeitos extrapiramidais adversos. E, eu não tinha comentado com vocês, mas aí, justamente, a gente traz a questão para poder, então, a gente abordar outros assuntos que a gente não falou ao longo dos slides, é que a potência dos antipsicóticos, ela está relacionada diretamente, né, corre em paralelo com a atividade sobre os receptores D2, que a gente falou amplamente sobre eles, em função até dessa relação com a ocorrência dos sintomas positivos, né? Então, essa aqui está correta. Então, aqui está correta. Afirmativa número 2. Vamos para a afirmativa número 3. A atividade nos receptores muscarínicos H1 e alfa podem determinar o perfil de efeitos colaterais? Sim, pode determinar, sim, a gente sabe disso, que pode ter, por exemplo, relacionado aos receptores H1, a questão da sedação, relacionado aos receptores alfa, a gente pode ter a questão aí da hipotensão. Então, a gente sabe que o aumento da interação com esses receptores pode causar algum desses efeitos colaterais ou adversos, né? Então, a gente sabe que também está relacionado. Então, essa daqui também está correta. A alternativa 3. Então, a gente quer uma que está correta afirmar o que está em 2, né? O que está em 2 e 3. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa letra E. Isso era o que eu tinha para trazer para vocês, pessoal, em relação aos fármacos antipsicóticos.